A CIDADE NO BRASIL 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 Não estou aqui parado Para entrar para a Dinamarca Para entrar para o Ferry eu já encontrei uns quantos Suecos que vieram ter comigo também vieram do céu e agora E agora estamos aqui para entrar para o barco A CIDADE NO BRASIL a qual? Qual? Aqui, aqui, aqui... Ah, lá? Ok. Ah, ok, ok. Deixa eu falar que estava o fulano aqui a falar... o alemão a falar comigo, eu não percebi nada. Ok... Não! Espera aí, estou a entrar para o barco agora... Espera aí... O fulano estava mandando em cima para um caminho onde estava o carro a descer e o senhor não estava a perceber aquilo que ele estava a dizer? Ok... Ok, espera aí... Ok... Ok... Estão na barriga do bicho... O fulano estava mandando em cima para um sítio onde era só a descer... O carro a descer, não estava a perceber o que ele estava a dizer? Ok... Deve ser assim com certeza... Opa... 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 Pronto... Deve ser assim... Aqui no barco, no tráfego, arrumamos as botas, agora temos que ficar por 5 minutos para o marco, no tráfego, arrumamos as botas, agora temos que ficar por 5 minutos para o marco, no tráfego, arrumamos as botas, no tráfego, arrumamos as botas, no tráfego, arrumamos Tem aqui a policia, tem aqui a policia toda Tem aqui a policia Ok, está a placa Ok, vamos aqui chegar no centro do tráfego, no tráfego, arrumamos as botas, no tráfego, de Malmö, na Suécia, agora, estamos lá aqui para o centro, tarda muito, eu só quero, já estou à procura do hotel, vamos andar para ali, ou para aqui, não, não é aqui, é ali à frente, vou andar para o centro e depois do centro que eu vou ver o que é que eu posso fazer, até agora não vi nada, até agora eu não vi nada Pronto, já encontrei um hotel, pertinho, no centro, através do Booking.com, olha, que deu-me uma coisa do hotel de graça, com os pontos que tinha guardado, olha, um hotel era 8,90 e pouco, o que é? 8,90 e qualquer coisa, ficou por 7, nada mal, valeu a pena o Booking.com Outra à esquerda, e na próxima à esquerda, aqui assim, ao lado aqui do coiso, Posso voltar? Como é que solta aqui? Tem luz? Não tem luz? Não? É assim mesmo? Anda lá, anda lá, anda lá, querendo, anda lá De lá, de lá, de lá, de lá Esse é um hotel? Aqui é São Jorge, é São Jorge, São Jorge São Jorge, São Jorge, São Jorge Acho que tem que entrar por aqui, ou por ali, aquele que está aqui O que era? Svexinho, prazer a Deus. Estou aqui em Malmö, Suécia, apanhei tomadas. Estou procurando uma coisa para escutar. Estou aqui em Malmö. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não passa grande coisa Nem tem assim muita gente, ou lá ou aos chinocas, tudo tem cuidado Não passa grande coisa Não passa grande coisa Valendo a língua e imparar Queimando A CIDADE NO BRASIL Diga onde é que eu vou comer Ok, agora aqui estamos nós para mais uma luta Ah, esta tem aqui para inglês Ah, ótimo Há bocado fui uma dificuldade para poucas lindas, não percebi nada Agora tem em inglês Ah, ok, ok Pronto Ok Eu vou ficar lá A CIDADE NO BRASIL 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 Olha isto, olha, olha onde é que eu vou por isto, olha por ali, olha por aqui, olha por aqui, olha por aqui, olha por aqui. Olha por aqui, olha por aqui. 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 Isto aqui tinha uma rotunda, mas aqui não está. Oh, em frente à marina. Oh, que vem, que vem, que vem. Está aqui à frente. Está aqui uma moto também. A finlandesa. Ok. Pronto, acho que até aqui hoje não vai mais. Acho que até aqui hoje não vai mais. Quatro e meia, essa é a do Correiro. Mas tenho tempo para descansar um pouquinho. E só aqui umas fotos engraçadas. Depois jantar. E ver o que é que se passa para banhar. Vamos lá então. Tchau. 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 Tchau.